Além da carne, uma nova polêmica sobre a reforma tributária no Congresso. A proposta de regulamentação prevê que as armas de fogo devem ficar de fora da cobrança do imposto seletivo. Essa sobretaxa está sendo chamada de imposto do pecado. De acordo com o texto da reforma tributária, essa taxa adicional pode ser aplicada na produção, comercialização ou importação de bens ou serviços que prejudicam a saúde e o meio ambiente. Se armas e munições ficarem de fora deste rol, eles terão redução de peso dos impostos e serão taxados com a alíquota geral de 26%. 26% é uma estimativa que nós temos a respeito do que será o IVA ou a junção dos dois impostos que formarão o IVA. O Leandro Ferreira, você acha que a arma deveria ter o imposto do pecado? Faz mal à saúde ou ao meio ambiente? Acho que a arma é a essência do pecado. Eu não vejo um produto... A arma só faz mal ou faz bem também, tipo defesa? A arma tem que estar disponível para aqueles que têm o direito legítimo de uso da força, que no caso é o Estado. E terceirizar esse direito coloca a população em uma condição de insegurança muito maior. Então eu vejo que a arma não tem que ser de circulação tão pública ou pelo menos tão fácil assim. Por isso o imposto seletivo, não só para armas como para munição, é algo que faz bastante sentido. Eu entendo que as pessoas que inclusive adquirem armas novas, eu desconheço o sobremercado de armas usadas, não sei nem se existe. Mas armas novas certamente devem sim entrar como algo a ser tributado, porque afinal de contas não é um bem de consumo básico, não é um bem essencial e é um bem que coloca em risco o restante da sociedade. Armas, mesmo que compradas legalmente, quando entram em circulação, aumentam o risco de segurança da população como um todo, porque elas podem acabar caindo em mãos de pessoas que vão fazer uso disso de forma ilegal, de forma violenta e assim por diante. Então eu entendo que armas, munições e outros elementos que ainda estão de fora da reforma tributária no imposto seletivo precisam entrar. Se tem aqui alguns já, refrigerante, carros com motores de alta potência que consomem combustíveis fósseis, o caso dos SUVs, por exemplo, não sei se essa discussão está colocada, mas entendo que deveria, ou os carros de luxo. O carro brasileiro já é um dos mais caros do mundo. O pobre já não tem acesso aos carros justamente em razão da alta carga tributária, Leandro. Você vai se surpreender de ver que esse carro que você está falando aí, SUV, não é brasileiro. Eu estou falando, o carro brasileiro sim pode ter com motorização que não seja poluente, com motorização flex, com motorização híbrida. Não tem SUV brasileiro? Tem SUV brasileiro, evidentemente que sim, mas motorização mais alta consome mais combustível. Carro brasileiro nós não temos desde a Gurgel. Tem que ser taxada, tem que ser taxada. Se quer uma medida populista, terem zerado a CID do combustível, que é o que o partido de extrema direita lá na França quer fazer. Foi isso que o Bolsonaro fez. Isso aí é o populismo anti-ambiental. Eu acho que o imposto seletivo vem na conta... E o programa do Carro Zero? O programa do Carro Zero? O programa do Carro Zero sustentou empregos e está atraindo investimentos até hoje. Mas tem um detalhe aí, né? O SUV tem que ser mais taxado que os demais? Porque consome mais combustível. No meu entendimento, o carro que consome mais combustível... Não, o SUV é um símbolo. Sim. Que inclusive Paris está proibindo até de entrar no centro da cidade. Porque é uma excrescência. Você consumir um espaço numa cidade como aquela, com carros que só pessoas de altíssima capacidade aquisitiva têm. Só que tem um detalhe, né? A condição de adquirir. Mas o carro com maior motorização, mais poluente, entendo que sim, deve ser mais taxado. Você sabe que o SUV caiu no gosto do brasileiro? O SUV é aquele carro mais altinho ali, né? Não é o seu brasileiro. Caminhonete? Isso, no mundo todo, mas principalmente... Não, é tipo perua. Não, é caminhonete. Perua, perua. Tipo, um carrinho maior, mais altinho. Ele caiu no gosto do brasileiro, por quê? Por conta das nossas ruas, das nossas estradas, né? Porque o carro baixo está toda hora ali caindo num buraco, aí você rasga o pneu, tem que trocar o pneu. O pneu é feito por quê? O pneu é petróleo. E aí, meu amigo, não tem isso. Você sai de uma e entra na outra. Sabe o que eu gostei, Puba? Eu gostei que o Leandro aqui, ele deu uma volta, ele foi falar de carro, ele foi falar de refrigerante. Quando a gente está aqui discutindo o imposto sobre armas, o imposto do pecado sobre armas, quando existe na lei duas categorias específicas para a gente aplicar sobre um bem o famigerado imposto do pecado, que é o produto nocivo à saúde e o produto que causa mal ao meio ambiente. E claro que o imposto do pecado, nesse sentido, não pode ser atribuído às armas, que também são caríssimas no Brasil. Quando a gente fala sobre armas aqui, parece que cada esquina você encontra aí uma loja de armas para adquirir a sua Glock, para adquirir a sua Taurus. Arma é caríssimo. Só pessoas realmente com poder aquisitivo muito alto têm condição de ter uma arma legal, de sustentar a burocracia de você ter uma arma legal. Para você ser um caca, você não tem nem que só ter o dinheiro da arma. Você tem que ter o dinheiro para pagar o clube de tiro, para estar frequentemente renovando a sua documentação. Atirar é um hobby muito claro. E para mim também está muito claro que, considerando as categorias colocadas, as armas não têm que sofrer esse tipo de incidência. Não entendi porquê. Você enrolou, enrolou e não falou porquê. Então me responda, qual que é o mal à saúde que uma arma causa? Se eu colocar uma Glock aqui em cima, você vai pegar uma gripe? O que vai acontecer com você? Não, Diego, maior número de armas em circulação, mesmo armas legais, colocam a sociedade em um risco maior de elevação de índices de violência. Baseado em que isso aí? Em dezenas. Baseado em que? Porque os países que têm políticas de armamento civil mais liberais, são os países mais seguros do mundo. A Finlândia, a Noruega, a Dinamarca... Não é isso. Esse é outro debate, não é o debate que nós estamos travando aqui. O número de armas legais, o número de armas legais que foi desviado para o crime organizado desde a flexibilização do Bolsonaro nunca foi tão alto. As armas que abastecem o crime organizado vêm do tráfico internacional de armas e a negligência do governo em cuidar das fronteiras. Não tem nada a ver com o mercado de arma legal aqui dentro do país. Mas a questão é, nós temos na reforma tributária duas categorias de produtos a serem taxados com o imposto do pecado. Você consegue encaixar as armas em alguma dessas duas categorias? Porque eu não consigo. A não ser que você queira defender aqui que a pessoa que tem oprofobia, né? É brincar de tiro ao alvo, vai pagar mais, tá bom? Não, para mim, sem problema, sem problema nenhum. A questão é, nós temos um imposto específico previsto na lei, previsto na lei que só incide em duas categorias de produtos. Crie uma sobretaxa para armas, mas não vamos fazer ginástica com a lei. E aí tem uma questão, né? Porque a reforma tributária previu o imposto seletivo para os bens que fazem, bens ou serviços, enfim, que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Gente, se a lei vem e coloca um produto que não faz mal nem ao meio ambiente e nem à saúde, não é um produto insalubre, teoricamente seria inconstitucional, né? Porque teria que estar amparado na reforma tributária, que é uma emenda à Constituição. Agora, Ana Beatriz, eu quero saber o seguinte. A gente pode ter a arma ali mais cara, arma mais cara para o cidadão brasileiro se a gente tiver uma taxação aí com o imposto de pecado para as armas. A gente não vai começar a restringir também a arma para um público mais rico, aqueles que têm condições de acessar a uma arma legalizada. Como é que fica, por exemplo, a pessoa... Não estou falando sobre qualquer pessoa, estou falando sobre a pessoa que tem autorização para ter acesso às armas. Aquela que está no campo, aquela que está longe dos grandes centros, aquela que está longe de um quartel da polícia, de uma viatura policial nos interiores do Brasil, mas ela não é rica, ela não tem tanto dinheiro. Ela sobrevive ali e tem autorização da lei para ter acesso à arma. A arma vai ficar mais cara para essa pessoa. Em relação ao rico, vai poder continuar tendo acesso porque ele é rico para pagar mais caro no imposto. E aí? Dá uma limitação, segregação do acesso à arma de fogo? Mas aí, Coba, você acho que até vai se surpreender com a minha opinião a respeito desse tema, porque embora eu não seja muito favorável ao armamento da população, o ponto é, não há na lei, na reforma tributária, algo que permita que estas armas sejam objeto do imposto do pecado. Porque, justamente, quando esta lei foi estudada, analisada para ser criada e redigida da forma como foi, entendeu-se que o imposto do pecado deveria incidir sobre aqueles bens e serviços que diretamente afetam a saúde e aqueles que diretamente afetam o meio ambiente. E isso passa exatamente por essa questão do pobre e do rico. Porque se o produto faz mal à saúde, ele faz para o pobre, ele faz para o rico. E a mesma coisa com o meio ambiente. É por esse motivo que se estabeleceram estes dois critérios. Ao meu ver, por isso, não tem como a gente querer colocar as armas nessa mesma categoria, porque, simplesmente, ela não se enquadra. Eu até acho que, assim, dever-se ir a pensar em alguma coisa específica para a arma, por N motivos que eu não preciso colocar aqui, porque não é o debate, mas, neste momento específico, não cabe. É inconstitucional e é por isso que a lei foi estudada e feita e redigida dessa forma, para evitar esse tipo de assimetria. Tá aí, já temos uma tese de inconstitucionalidade se as armas tiverem o imposto do pecado. Depois vocês dão o crédito aí para a Ana e Beatriz e um pouquinho para mim também. Ô, Mônica Rosenberg, eu quero que você comente o seguinte, o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou a retirada das armas do imposto do pecado. A gente tem um trecho para acompanhar. Eu só quero dizer que eu sou contra tirar a arma do imposto seletivo. Acho que é um equívoco. Você tem que desonerar a comida. É muito melhor desonerar a comida. Agora, desonerar, tirar do imposto seletivo a arma, está mais do que provado que quanto mais arma tem, mais homicídio tem. Tá aí a manifestação do vice-presidente da República, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele acha que tem que ter o imposto do pecado à arma, ô Mônica Rosenberg. Mas ele fala algo interessante. Ele é contra desonerar a arma. Ele tem que desonerar a comida. Mas a gente não está falando de desoneração aqui. A arma continuaria sendo tributada no imposto na alíquota geral. O que há aí é uma pretensão de onerar ou superonerar os tributos sobre a arma, ô Mônica Rosenberg. O imposto seletivo é justamente isso. É uma mensagem de o que nós consideramos importante como sociedade. Então, nós vamos escolher aqui algumas coisas que nós achamos que não são boas. Por isso, esse nome péssimo, o imposto do pecado, que eu acho terrível. O que nós, como sociedade, não queremos para o Brasil do futuro. E nós vamos colocar um imposto para tentar desincentivar o seu consumo. Agora, a minha pergunta para vocês é, por que o carro elétrico está nessa proposta? Nós estamos aqui discutindo armas e caminhão, SUV. O carro elétrico está nessa proposta. Então, se nós vamos começar a falar... É. O seletivo. O que é o carro elétrico? O carro elétrico vai para o meio ambiente. Pois é. Então, assim, esse argumento de que faz bem para o meio ambiente... Por isso que não pode votar com urgência, Mônica. Por isso que não dá para votar amanhã. Isso é uma discussão que é uma discussão técnica. Se vai ou não desonerar ou aumentar o imposto, criar o imposto seletivo, essa é uma discussão que tem que acontecer depois de escupir. Eu não acho que isso vai transformar ela no monstro de maluquice que é hoje. Você deu princípios norteadores de um imposto mais simples, do imposto IVA, e tem que... Todos esses outros penduricalhos são coisas que têm que ser discutidas depois, em outra esfera. Não tem que estar sendo nem discutido no Congresso Nacional. Isso pode ser discutido no Ministério da Economia. Agora, a discussão do que é seletivo, do que nós queremos como sociedade, isso sim tem que ser discutido. Mas não a alíquota, não os valores. Até porque, Ana, a nossa Constituição justamente virou isso que ela é porque tem informação demais. Taxa de juros, o que é juros usurário está na Constituição. Ela tinha que ser mais enxuta e aí você tira deste lugar a discussão. A reforma tributária é a mesma coisa. Você tem que aprovar e discutir princípios, valores, norteamento, qual é o trilho por onde ela vai andar e todo o resto tem que estar sendo discutido num outro momento, em outra situação. Eu sou totalmente contra a urgência, não gosto, mas entendo que é importante que essa reforma ande. Ela está enrolada demais. Agora, voltando para as armas e o seletivo. Se a gente vai colocar carro elétrico, e dá para justificar como é que a arma atrapalha, como é que a arma cria dano à saúde, o uso indevido, o uso errôneo, a arma que dispara por engano, tudo isso vai ter que ser tratado pelo SUS, tudo isso vai causar despesas. Se eu tomar seis litros de água de uma vez, eu vou morrer também. Se você for pelo mau uso de um objeto, mau uso de um serviço... Mau uso do carro elétrico. Remédio. Mas é por isso que o carro elétrico está... Tem que pôr remédio também, então. Tem que pôr uma série de coisas aí. A grande questão, viu, Mônica, até uma informação que comentaram o que você disse, esse tipo de imposto seletivo, ele causa uma outra distorção, que nós temos também o histórico validado aqui no Brasil. Como, por exemplo, é o caso do cigarro. O cigarro, ele tem incidência de um imposto muito grande para inibir o consumo. O que aconteceu aqui no Brasil? O consumidor de cigarro optou por consumir o cigarro contrabandeado, por exemplo. Temos isso também agora com bebidas alcoólicas. Tem um monte, tem um monte de... Não, eu só estou dizendo que existe... Qual é o percentual de pessoas que consumem o cigarro? É grande, mas tem que impedir o sabão. O cigarro, o cigarro paraguas é o cigarro mais consumido no Brasil. É o cigarro que o pobre consegue ter acesso. O cigarro também é um item muito caro por conta do imposto seletivo. Não teve o efeito correto de reduzir. O Brasil é um exemplo no enfrentamento da baixista. Isso não pode, isso pode ser atribuído à questão da propaganda, à obrigatoriedade da contra-propaganda no próprio cigarro. Agora, é inegável que a supertaxação do cigarro empurrou o mercado consumidor brasileiro para o cigarro ilegal, assim como está acontecendo também com as bebidas alcoólicas. Foi semana passada que eu acho que nós, aqui no Linha de Frente mesmo, noticiamos uma fábrica gigantesca de falsificação de bebidas. Então, isso tem que ser considerado num país como o Brasil em que o crime, infelizmente, dá um jeito de resolver diversas questões. Então, o imposto do pecado aqui tem que ser muito bem avaliado. Acaba com ele. Sobre o que eu... Tem mais imposto do pecado. Eu sou muito favorável a isso. Eu sou muito favorável. Eu acho que não é tratando adulto como criança que a gente restringe um consumo, que a gente faz, enfim... Mas não pode legalizar maconha. Não, legalizar maconha não, porque, novamente, a maconha é a principal fonte de renda das organizações criminosas. Entendi. É um produto totalmente diferente. Tem esse detalhe. E a arma não é um produto diferente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Dizer que a arma é um produto normal. Vocês estão muito me interrompendo, hein? Normal. Hoje, hein? É um produto que as pessoas têm que ter direito de circular ali. Esquerdiça da mesa. Estou sem moral nenhuma aqui. Estou sem moral. Comecei a ler a notícia e fui interrompido pela notícia. Quer concluir, Leandro? Posso ou não posso? Eu posso fazer assim. A Assembleia Legislativa de Santa... Brincadeira.